Domingo de Ramos da Paixão do Senhor Cristo vai ao encontro da morte com liberdade de filho Os queridos irmãos e irmãs chegamos ao início da grande semana A semana santa e neste domingo o servo de Deus Jesus Cristo é celebrado como o grande rei O grande rei que vem em nome do Senhor As narrações que nós vamos ouvir neste domingo Tanto o evangelho que é previsto para a procissão Mesmo que não a tenhamos E como as leituras nós percebemos neste grande caminho Que realmente Deus está conosco Gostaria de tomar com vocês alguns elementos É da reflexão deste texto para este dia A partir de uma pregação de Santo Antônio Para o Domingo de Ramos Onde o santo vai pouco a pouco Com as palavras deste evangelho Meditando sobre a beleza que há nelas mesmas Aquilo que é lágrima para Deus É para nós Uma gota destilada de amor Aquilo que Deus chorou A partir da queda de Adão Agora é júbilo e festa Porque realmente Adão será abraçado Por Deus mais uma vez Na carne de Jesus E diz Santo Antônio Toma pois deste bálsamo e unja as tuas feridas Porque ele é o medicamento mais poderoso E eficaz para obter o perdão E para infundir a graça Nós estamos neste grande dia de Ramos Para meditarmos que a paixão de Jesus É realmente o grande bálsamo para as nossas feridas Jesus faz um caminho até chegar a Jerusalém Primeiro ele passa por Betânia Que significa a casa da obediência Depois ele passa por Betfagé Que significa casa da boca Representando a pregação de Jesus Depois ele sobe aos montes das oliveiras Que significa monte da misericórdia Onde Deus em Jesus Realizará a grande misericórdia E a benignidade por nós Que muitas vezes somos cegos e leprosos E muitas vezes até mortos Mas para libertar a nós do gênero do pecado E de todo o mal O Senhor também sobe ao deserto Esse deserto que significa a Virgem Maria Um lugar perfeito de encontro Betânia, no qual nós vimos domingo passado Na narrativa da morte de Lázaro É a casa da aflição É ali que o coração contrito é ajudado Lázaro foi ressuscitado porque foi ajudado E ele foi ajudado a sair Na casa da contrição E se tornar assim alguém ressuscitado Alguém que for ajudado pela graça Depois Marta apareceu no evangelho de domingo passado E que também é relembrada no evangelho deste domingo Como alguém que com o seu pranto Estimula a misericórdia de Deus E a confissão dos pecados Marta teme o Senhor Para que este mesmo Senhor Seja a sua ajuda Maria Apresenta aqui como aquela que derrama O nardo precioso Esse nardo precioso É a genuinidade do seu coração A sua autêntica dedicação Naquilo que é a fé Betfajé que é a casa da boca Indica para nós a nossa confissão Do qual muitas vezes Nós somos resistentes E não nos tratamos Como verdadeiros hóspedes Da casa de Deus Subimos para o monte das oliveiras O monte das luzes Porque nós cremos que Jesus realmente é a nossa luz E se olharmos para este monte que é ele mesmo Veremos a abundância da sua luz acesa A iluminar as nossas trevas A verdadeira luz É aquela que busca uma satisfação diante de Deus Confessando a ele as nossas faltas Jesus envia dois discípulos Para assim Pegar aquele jumentinho Para que ele pudesse entrar em Jerusalém Triunfalmente como rei Mas também como pobre Esses dois discípulos Representam Moisés e Arão No qual nós vimos nessa quaresma Os hebreus Que são conduzidos por eles Para saírem do Egito Agora eles relembram para nós Que nós também precisamos ser conduzidos Por Deus Para entrar na verdadeira terra Que é o coração de Deus Aqui a pregação de Jesus Faz com que eles sintam A abundância da graça de Deus Presente no seu meio Assim meus irmãos e irmãs É preciso desatar as nossas seguranças Para subirmos até Jerusalém Jerusalém que é o lugar santo Jerusalém que é para nós A imagem da eternidade No qual nós cantamos no salmo Que nós queremos subir Para contemplar E termos a visão absoluta Da paz do coração de Deus Os mantos derramados Os mantos derramados Sobre o chão Significam assim Que todos nós Lançamos aquilo que muitas vezes É privado no nosso coração As nossas paixões As nossas vestes Os nossos desejos Lançamos para cantar assim com Jesus Que ele triunfa com a sua justiça E a sua piedade Porque ele realmente é um rei justo É um rei justo Que se humilha para fazer a vontade de Deus Jesus prefere a morte A desobedecer o desejo do Senhor Adão preferiu a desobediência Do que viver Já Jesus não Jesus Que não tem onde repousar a cabeça Repousa a sua cabeça No alto da cruz Que é o seu leito E obedece Para que eu e você Possamos mais uma vez Sermos introduzidos No mistério da salvação Assim Entusiasmados Nós entramos em Jerusalém Com Jesus Estendendo as nossas vestes Que é o nosso coração Que são os membros do nosso corpo Para que todos Esses nossos membros E as nossas vestes Possam ser A rua pela qual Jesus entra Que a nossa alma Esteja também adornada E festejante Para celebrar Com a concórdia e a unidade O desejo de salvação Que todos nós temos Nós também Somos a igreja do Senhor No qual aguarda Triunfantemente Os frutos Da gloriosa vitória Da entrada de Jesus Em Jerusalém Uma entrada para a morte Que gerará a vida Osana Interpreta a salvação É como se eu e você Estivéssemos dizendo Salva Senhor O teu povo Bendito significa Aquele que é imune do pecado Aquele que é bendito Porque de modo particular Vem a nós Para honrar o Pai E nos fazer Também honrarmos ao Pai Virá o glorioso Senhor Que nos salvará E nos levará para o céu Nos dará a redenção eterna E todos nós perceberemos Que a nossa vida Realmente Pertence a Ele Sejamos então dignos De glorificar o Senhor E louvando o Senhor Na cidade de Jerusalém Nesta entrada triunfal De Jesus como Rei Possamos receber A sua bem-aventurança E participar Da sua glória no céu Que Jesus Neste domingo Nos ajude A festejarmos A sua doação E percebermos Que o seu amor por nós Se deu no alto da cruz Tudo está consumado E esta consumação É para a nossa salvação Que o Senhor te ajude A ter uma boa Semana Santa E que esta Semana Santa Seja para a glória Louvor e honra De Cristo Rei Redentor A você, meu irmão e minha irmã Muita paz E muita alegria Da parte de Deus Nosso Pai Em comunhão Com toda a Igreja Muita paz Muita paz Muita paz